Aquele que a vida não esconde do alquíssimo A sombra do onipotente descansará Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio E nele eu confio o papai Chama-me Se forró no monte seu menino Estão tentando me parar Tentando me entristecer Mas eu vou continuar Nada pode me abater Pois eu confio num Deus Que me escolheu pra louvar o seu nome Quem é você pra julgar Tentar me parar Não tenho medo do homem Eu te louvarei Enquanto vida eu tiver Sempre louvarei, Senhor Eu te louvarei Enquanto vida eu tiver Sempre louvarei Meu canhão do lado e dez Veio a minha direita Mas eu não vou ser atingido Porque eu sei o Jesus Cristo Pra trás de papai Não tentando me parar Tentando me entristecer Mas eu vou continuar Nada pode me abater Pois eu confio no Deus Que me escolheu Pra louvar o seu nome Quem é você pra julgar Ou tentar me parar Ou tentar me parar Não tenho medo do homem Eu te louvarei Enquanto vida eu tiver Sempre louvarei, Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei Enquanto vida eu tiver Sempre louvarei, Senhor Eu te louvarei Enquanto vida eu tiver Sempre louvarei, Senhor Porra", amor Eu te louvarei Oh, eu te louvarei Enquanto vida eu tiver Sempre louvarei 肩�������������������������������imen Estourou e não tem mais jeito Você forró no monte papá O som do seu paredão Falando do amor de Deus Chama! O som do seu paredão